Música 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 O povo da rua, o povo da noite boa, batendo em casa, é de marido. O bebê da flor, que se caminham na escola, a voz do país. O povo da rua, o povo da noite boa, batendo em casa, é de marido. O velho mandou, de cidade, não é forte Na terra salgada é vontade, salgada é uma mar E no pote de almoço, pela nossa vida O casal no quarto rio, o coração no Brasil É a nossa lei, a nossa mãe, a nossa mãe Nossa, a gente é um grande, é perante de bandura A nossa mãe, a nossa mãe, a nossa mãe A nossa mãe, a nossa mãe, a nossa mãe Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, 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 eu sou. A força de empresas do agridar Goi, 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 goi Goi, 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 goi! Caferas de cada vez é até pra morar Dejado por entidade Então não se negou Contra a dafür O carão do Brasil Que pregamos a nos maus Dejado ali Da força Criado de bravura Fofimento sindical Pra dobrar a ditadura Vem cantar meu caravão Manifesto de coragem Coragem Tamanho de carrega no braço O seu filho Tá me errada, eu tenho uma caixa na mão Pra procurar alimentação Não é mole, não Não é mole, não Eu sou a boca, minha bebida Não é mole, não Não é mole, não Eu sou a boca, minha bebida Eu sou a boca, minha bebida Eu sou a boca, minha bebida No concernedo de dia eu tenho uma caixa na mão Viva na cena, levo na linha Eu sou a boca, minha bebida Eu sou a boca, minha bebida Eu sou a boca, minha bebida Quando o que ele se tiver a trabalhar a retornar E só isso, pessoal! A gente vai se ver, ao vencer a minha perda Que é pro seu gostar É que eu gostaria de ir E no fim dessa vida, com a minha vida me ensinar Dá recorso, mas a gente vai se ver A gente vai se ver, a gente vai se ver A gente vai se ver, a gente vai se ver A gente vai se ver, a gente vai se ver A gente vai se ver, o todo não for Nossa luta continua Mas a gente vai se ver, tá chegando a minha porr O geen medo da flor, de liberdade, não é Pra honra, sai oстран, o teu eu Que quer o coração Sisão, tipo e malcoante, noga Pois a gente vai se ver, o teu eu Que am resurrection, da tua vida, não é Sua mulher que me deixa me ver Na terra mesmo da cidade Mas a garrafa porque, Jesus foi, que era Música 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 Música